Fala galera da GOLT BR, NK na voz, é isso rapaziada, mais um vídeo pra vocês e hoje, hoje falaremos sobre filhos de grandes jogadores do passado e do Lebron né, porque ele ainda tá aí, filhos desses jogadores que podem ser estrelas no futuro né, então o que já vem fazendo, promissores, isso aí jogadores promissores que podem ser a nova geração, então vamos falar um pouquinho sobre isso, já deixa o likezão e se inscreva no canal, compartilha com os amigos, os cupons quando estão aparecendo na tela, aproveitem, tem na nossa loja, é só você jogar YouTube lá que você ganha 10% de desconto e nas lojas online da Centauro também, é só jogar GOLT BR lá que você ganha 10% de desconto e produtos vendidos entregues pela Centauro, valeu? É isso rapaziada, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses filhos de grandes jogadores né, jogadores que marcaram época na NBA e que seus filhos estão indo muito bem né, na faculdade, no colégio É, primeiramente temos já filhos de grandes jogadores, atualmente na liga, filhos de ex-jogadores que não tiveram tantos destaques, a gente tem aqui por exemplo o André Wiggins né, filho de jogador A gente tem aí o, quem mais? Gary Trent Jr., filho do Gary Trent, Clay Thompson também né, Gary Payton O Gary Payton, Gary Payton, filho de um grande jogador Marcou seu nome o Gary Payton Jr., o Gary Payton segundo né É, de second Second Só que esses caras específicos aqui que a gente tá nesse conteúdo de hoje, são caras que realmente marcaram o nome na liga e os filhos deles podem fazer o mesmo cara Exatamente Então começando aí com o filho do André Igodala né Exatamente, André Igodala Jr. André Igodala Jr.? Exatamente É cara, esse foi o que eu menos achei informação de todos da lista aqui, ele tem 1,98 e 16 anos É, o seu jogo parece muito com o do pai, só que ele tem chute pra 3 pontos O André Igodala não era um cara especialista no perímetro né É, quando precisava ele matava uma bola e outra Sim, é, mas bem dizer é o que eu menos tenho informação aqui, mas a gente tá seguindo uma postagem aqui da House of Highlights Exato Colocou o filho do Igodala né, ele tá pra classe de 2025, isso é a classe da, pra ele ser, pra ele ir pra NCAA né E possivelmente pro draft de 2026 Sim Lembrando que, em qualquer momento a NBA ela pode cortar essa obrigatoriedade de ficar um ano né, de poder chegar na liga com 18 anos Sim 17 pra 18 anos, que obriga os jogadores a ficar um ano na NCAA ou jogar um ano profissionalmente na Liga A NBA ela pode estar cortando isso, então esses jogadores podem chegar um ano antes Na NBA né, o ano aqui que eles estão pra entrar pra NCAA ou pra qualquer outra liga, acabar o ensino médio né Ele já pode ir pra NBA, então a princípio a gente tá considerando a hipótese de que eles vão jogar um ano ainda na NCAA Exatamente, pra classe de 2025 né É, então o André Godala ele é da classe de 2025 e do draft de 2026 Exato, exato Poucas informações sobre ele É, e você vê essas crianças, cara, 16 anos, 1,98 É, é um bagulho muito louco, cara Acho que é a altura do pai O André Godala tinha essa altura também, se não me engano É, por aí, se não Vai ficar mais alto Vai ser 2 metros no máximo, mas Vai ficar mais alto com 16 anos, já 1,98 Deve crescer o que, mais uns 5 centímetros, por aí 6 Ele joga de ala já Joga de ala O André Godala Júlio Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho porque ele tá na listagem aqui É porque ele deve ser bom mesmo Sim, vamos continuar então com os filhos dos jogadores E agora falar de Lebron James né Que ainda tá jogando Ainda tá roendo osso ainda Ele vai jogar com esses moleques todos Que absurdo É absurdo, cara, não tem jeito Lebron James Será que o Lebron James dá um toco no filho do Godala? Pra refazer aquela cena? Pô, loucura Aí, mano, é absurdo É, cara, começando com o Bronny, né 19 anos, 1,91 Tá jogando aí pela USC Aham, perfeito E o Walter está o zerado O jogo dele lá, jogou mais de 20 minutos, está o zerado É, mas uma mulher que promissou Contado pra top 20 de draft Estão dizendo que o Miami Heat Vai draftar ele O que eu adoraria que acontecesse Seria bom É, o jogador que a gente mais conhece É um armador Sim É um jogador que contribui em todas as estatísticas Tanto ofensivas como defensivas E por isso que eu acho que o Miami Heat É a equipe ideal pra ele, cara Sim, e lembrando que ele passou por um Ele passou por um problema, né No coração, recentemente É, ele perdeu os primeiros jogos da temporada Se recuperou Então, não é nenhum Ah, ele saiu zerado ontem E tudo mais Ele estava mais alto Ele estava voltando ainda É, ele estava mais alto No ano passado Antes disso acontecer com ele Ele estava mais alto No ranking, né Acho que chegou a escolha de loteria Sim, sim, sim Chegou a top 10 Se eu não me engano Mas caiu mais por causa disso, né Mas aos pouquinhos ele está voltando E não tem jeito, cara É filho do Lebron Já mostrou muita coisa É um cara que consegue fazer estatísticas Em todas as áreas Então, vamos ver o Bronny James Com certeza na NBA Se for pro Heat Ele joga de 1 e 2 Armador e alarmador Sim E o outro filho dele, né O Bryce Bryce James Bryce James Ele que é mais alto Que o irmão mais velho Ele hoje tem 1 e 96 16 anos 16 anos, tá Ele acredita que seja da classe De 2025 também 16 anos, acho que é Que aqui não está aparecendo Mas, cara Ele já joga de Alarmador Está aqui listado como Alarmador Mas eu acredito que ele será Um ala de força, cara Por ser mais alto Eu acredito que ele Ficará tão forte Quanto o Lebron Coisa que não vai acontecer Com o Bronny O Bronny parece ser Mais compacto, né Mais compacto Mais baixo também Não sei se o Bryce Vai crescer Na altura do Lebron, né Mas acredito que ele Jogue de 3 3 e ou 4 Não jogue de De ala Alarmador Não vejo as características De ele Embora Dizem que ele arremesse Muito bem Ele tem um chute bom Ele tem um chute muito bom Então vamos ficar de olho Talvez esse seja um ala 3 Aquilo de arremessar Bastante Pode ser interessante Filho do Lebron Bryce James Bryce James Agora a gente vai falar Do filho de Carmelo, né Carmelo Anthony O filho dele Kian Anthony Ah, só voltando Bryce James Ele tá ranqueado Na SPN Como um jogador 4 estrelas Bom 44º da posição No país 32º regional E 19º do estado dele Então Tem a evoluir ainda Sim Sim Classes de 2025 Tá dizendo aqui Classes de 2025 Draft de 2026 Perfeito Quem é Anthony Esse aí, cara Esse aí tá com uma responsabilidade Nas costas Igual os filhos do Lebron, cara Por quê? Quando o Carmelo se aposentou Ele literalmente, ó Segura a tocha Da família Anthony E leva lá adiante Só isso Tem que fazer Só isso E mulher E cara O filho do Carmelo Anthony Ele hoje tem Cadê? 16 anos 1,93m Mano Essas crianças de 16 anos Com tudo Com mais de um inovar E esse moleque É muito bom Você já vê ele treinando Com os grandes Da liga Aquele ginásio lá De aquelas academias Lá de Nova York É Que Antony, ó Ele já tem ofertas Da Universidade Bryan, George Manhattan Memphis E Siracusa Mano, se ele for pra Siracusa É daideira O pai dele jogou lá Exatamente Capaz dele ir Vai seguir o legado A risca ali, né? É, Memphis também É uma Dessas cinco que eu listei São as duas maiores Nesses momentos Cara, eu espero muito Eu No NBA 2K aqui Eu criei o que é Antony Pra jogar No 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 parque, né? Tá aguardando ansiosamente, né? Cara, eu espero muito desse moleque Pô, eu vou torcer muito por ele Aqui é um recruta Quatro estrelas Também da Da SPN Oitavo da posição Ele que joga De SG SG É, alarmador É, décimo segundo da região Regional E o primeiro do estado dele Que é Nova York É Ó Pra tu ver Que o moleque Ele Tem Tem um hype, né? Não é só porque Você é filho do 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 Carmel Não, é Ele tem um hype Pelo que ele já mostrou também, né? Cara, se desse tanto é que eu tô matando torcendo, mano Ele já mostrou Não, procure aí nos vídeos dele treinando com o pai Sim, sim Ele tem um chute bom Ele tem um controle de bola muito bom também Se você for botar no YouTube aí E pesquisar Você vai ver muito highlight Muito bom dele E como o Alê falou Ele treinando com esses caras, né? Então, pô Você vê eles treinando com esses caras Matando bola E Não batendo de frente Mas Você vê aí Que o moleque consegue jogar no meio dos caras Consegue jogar bem Então É um hype absurdo É um hype absurdo E com certeza deve ser um grande jogador na liga, né? Vamos esperar Vamos esperar Porque o hype tem Vamos pro próximo aí Alia Arinas É Filho do grande Gilbert Arinas, né? Gilbert Arinas Cara Esse moleque aí é simplesmente Primeiro vamos falar as características dele, né? Ele tem 1,96 e 16 anos também Ele joga SG, SG Com a posição que ele joga SG também, né? E ele é simplesmente primeiro em tudo Ranqueado um jogador 5 estrelas Primeiro da posição Primeiro na região E primeiro no estado, né? Cara É Considerado o quarto melhor prospecto Da classe de 2026 2026 Né? Ou seja, a gente só deve estar vendo ele aí Lá pra 2027 No draft Ou 2026 Se acontecer, né? Aham Mas cara Tava vendo Lendo sobre ele aqui O moleque é um monstro já O filho do Arinas Isso é preocupante Porque o Arinas já fala pra caralho Imagina aí o filho dele sendo Filho dele bom, né? O Arinas que foi um grande jogador Mas ele ficou muito mais conhecido Por causa do lance da arma de fogo Sim, pelo que fez Extra quadra Ele tem também um podcast E parece que o filho dele é muito bom, cara E pelas fotos Só pela foto E os vídeos que você vê Ele parece ter uma envergadura Uma mão grande Tem um braço largo Então Um jogador desse SG Com altura E com essa envergadura Não tem jeito Tava vendo aqui, ó Durante seu primeiro ano No colégio lá Teve média de 30.3 pontos por jogo 9 rebotes 1.6 tocos Ele acertou 47% Do fio de gol Arremesso de quadra E 46% da linha de 3 pontos Ai É um gatilho Literalmente um shooter Exatamente Puxou o pai, né? Puxou o pai É, cara Sensacional Vão ficar de olho aí também No filho do Arinas, né? É, e Pra você perceber Quase todos esses que a gente falou São churinguardes, né? É uma classe de churinguardes Crescendo Será que realmente A liga mudou ao ponto Da galera Querer estar chutando mais Desde o Desde o colégio Pra faculdade E tudo mais São jogadores que vão Ficar mais altos E Essa altura Que eles tendem a ficar É mais de ala E ala pivô, né? Exatamente A gente tá vendo aí Armadores de 2 metros, né? Tá normalizando Então Tá normalizando Essas outras posições também Vão ficar com os jogadores Cada vez mais altos É Eles dois E cara É, vamos falar agora De Cameron Buzer E Caden Buzer É pra finalizar, né? Sim Pra finalizar Os irmãos gêmeos, né? São gêmeos, né, cara? 16 anos Só que, cara O Cameron Buzer Ele tem 2,6 O Caden Buzer Ele tem 1,91 Ou seja O que que aconteceu aí, cara? São gêmeos que Um tomou GH E o outro não O outro esqueceu De tomar Sim, sim É São da classe de 2025 Vão estar no draft de 2026 O Cameron Buzer Ele já chegou a ser top 1 Daí ele aqui tá top 2 O prospecto 5 estrelas Já recebeu ofertas de Arkansas Duke Universidade da Flórida Kentucky Miami Michigan E Carolina do Norte Pouca coisa, né? Ele tá pra se decidir ainda E o outro irmão dele As mesmas universidades Ou seja Eles devem jogar juntos Na universidade O irmão O irmão mais baixo O Caden Ele tem Ele é armador Point Guard É um EPF E o outro é armador, né? Aqui tá com o EPF Isso Até pela altura também Sim, o mais alto Ele é muito forte Muito hypado Cameron Buzer Sim Cara, acho que ele é um dos jogadores Cameron Buzer Ele é um dos jogadores Mais hypados aí Pelo dos próximos anos Ele, o Cooper Flag O francês Que tá chegando aí Pro próximo draft também Cara, então Ficar de olho aí Nos irmãos Buzer É É isso, cara Não é Carlos Buzer Que foi um grande jogador também Sim No Buz No Buz E tudo mais Como a gente falou Tem muito nome Tem muito nome Ainda tem jogadores Que atuam Que foram filhos Dos grandes jogadores também Que muita gente Que você nem sabe Se a gente for fazer Uma lista aqui É muito grande A gente tava até Pensando em mencionar mais Só que a gente foi vendo Que Pô, o filho Devin Booker O pai dele jogou na NBA Mas jogou 30 jogos só Mas jogou Tem casos De ex-jogadores Que os filhos Foram bem maiores Como o Devin Booker Clay Thompson Exato Tem outros casos De grandes jogadores Que os filhos deles Passaram na liga A gente tem o Scott Pippen Jr Tá tentando a vaga dele ainda Tá, tá tentando Tem também o Bobol Bobol também Bobol também É um dos caras Que o pai foi maior, né É Quem mais Ron Harper Jr Ele só passou Mais de liga Do que Do que NBA, né Filho do grande Ron Harper Campeão ali no Bulls Aham Mas esses não Esses daí Acredito que não terão Legado maior Que do pai Principalmente os filhos Do Lebron, né Mas podem Ser Grandes jogadores Filhos de grandes jogadores Que podem ser Que podem ser Grandes jogadores É, porque Não filhos maiores Que o pai foi Ou filhos Que não chegaram Nem perto Do que o pai foi, né É, eu acho que Só os filhos Essa ideia do Do vídeo de hoje Sim, eu acho que Só os filhos do Lebron Aqui que fica muito difícil Eles passarem o legado Do pai, né Carmelo também É, do Carmelo Foram Foram 17 anos Com mais de 20 pontos Pro jogo Sendo All Star É Porque só o do Nick Ali deu uma caída Mas Se manter 15 anos No topo Top 10 da liga Vai ser muito difícil Se é ir pro Kian Antony Tomara que ele consiga Poxa, esse moleque O moleque consegue ser campeão Aí Duas vezes Três vezes Acho que Tendo protagonismo Aí já há de se pensar Então, exatamente Agora Se ele tiver uma carreira Igual do pai Ele vai só rolar Só isso Sim, com certeza Com certeza Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo hoje Continuem mandando Comentando bastante Vocês têm comentado bastante Nos vídeos Muito obrigado Continuem comentando Continuem dando feedback É sempre muito importante também Cara, o Felipe Araújo Mandou mensagem No WhatsApp Você vai falar assim Pô, vocês aceitam opinião Posso dar uma ideia de vídeo Para vocês fazerem e tudo mais Eu tenho uma curiosidade É, ele pediu Eu tenho uma curiosidade Para saber muito Sobre os árbitros Ninguém fala sobre os árbitros Eu queria saber um pouco Às vezes a história de um árbitro Então de treta Que tem jogadores e árbitros Eu falei Pô, maneiro Eu vou passar para os moleques Para a gente pensar No vídeo e falar Se for puxar conteúdo Para árbitro A gente vai pensar Naquele escândalo lá De manipulação Sim, tem o Vai pensar da treta Do cara lá com o Crispo Exatamente Nunca vai ser coisa boa Não, nunca vai ser coisa boa Mas a gente já fez Conteúdo de árbitro Cara, eu lembro que eu já fiz Conteúdo Cara, a gente tem 10 mil postagens no Instagram É, então Provavelmente tudo Que tu pensar A gente já fez É, vamos ver Modéstia à parte falando Mas eu já fiz Conteúdo de árbitro lá É, quanto que eles ganham Tem o tempo que precisa Para se qualificar Para ser um árbitro da NBA Eu já fiz Não vou achar Porque eu não salvei É, porque Acho que no Instagram Fica um pouco mais difícil Porque não tem como procurar Pesquisar, né Árbitro Infelizmente Isso no Twitter É bem mais fácil Sim, sim Instagram não tem nem como Filtrar por data Não tem Aí, mas eu posso fazer de novo Em vídeo não sei se cola Né, mas no Instagram Dá para fazer sim É, então Continuem mandando Mandem para a gente Comentem aí Conteúdos que vocês gostariam De ver Ideias também Que a gente está sempre absorvendo E trazendo Ou aqui Ou no TikTok Ou no Instagram Ou no Twitter também A gente tem Várias plataformas Para poder trazer Esse conteúdo para vocês Valeu Tamo junto demais rapaziada Satisfação imensa Fé com fé E é nóis Valeu, valeu, valeu Tchau 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 Tchau